Eu passei nove dias no poder da polícia. Esses são os terroristas, os terroristas. Islâmico. Sorry, sorry. Você está na mesma sala com os terroristas. Você me encontrou no mesmo quarto dividido entre dois terroristas, um assassino, que já executou dez pessoas, e o meu outro amigo, um italiano, e o total são cinco pessoas no quarto. Um life destroyer. Esse terrorista é do caso Bombali. Os três já foram executados. Esse ainda está na espera do seu momento final. Vem parar aqui no meu quarto.